Pois é, Gustavo vai acabar se envolvendo em outro romance, dessa vez com sua secretária e amiga da Cecília, a Verônica. Vamos relembrar e comentar alguns momentos marcantes, como o primeiro beijo de Verônica e Gustavo em Carinha de Anjo. Então já curtam o vídeo e se querem mais da novela aqui, se inscrevam ativando o sininho para não perderem nada. Agora sim, simbora pro vídeo! Siga meus bons? Verônica vai acabar se apaixonando por Gustavo, que a essa altura já está com Cecília. Após ela contar sobre seus sentimentos e ter uma conversa com Cecília, Cecília termina com Gustavo e ela não perde tempo. Mas falou ou não falou? Contou pra ela o que sentia por mim? Sim. Verônica, o que foi que você fez? Por que de um dia pro outro ela termina comigo? Me ajuda isso. Pois é. E ela tá disposta a abrir mão de qualquer coisa. Qualquer coisa. Entende? Também sou assim. Ou você acha que eu não percebi que existia outra mulher na sua vida quando eu me declarei pra você? Eu saí pra que a Cecília não ficasse me vendo sofrer. Pra que isso não influenciasse de forma alguma na decisão dela. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que você vai superar. Afinal de contas eu sou uma amiga. Uma amiga que... Que continua completamente apaixonada por você. Pois é. E sim. Aos poucos Verônica consegue namorar com Gustavo. Enquanto o doutor André não para de dar em cima de Cecília. E então, sua torcida é para quem? Cecília ou Verônica? Comentem que deixe um coração. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço. E até o futuro. E até o futuro.